Sonhaste na lama Nossos dores, amore Contra bocas e fofocas Tu e eu Meu amor Contra bocas e fofocas Jeje Jeje É vava da história Jeje Ei, isso é Mereza da Luz Ei, qual é a cena estar bom? Exatamente Fala de moda, fó Ei, isso é geral Puto, não se sabe pa Eu sei que é tua cunhada O que é bom? Bom Prazer é todo mesmo Saibere da Luz Amore, este é meu berada Aquele saibere da Luz Que costuma fazer vetoteado Saibere? É esta aqui? Eu mesmo, sei meu berada Nada, tu és a mentira, é mesmo mesmo Como se mora? É o mesmo É que estou visi com ele Afinal, como assim? É que estou visi com ele Gostei dele É que gostei dele É que gostei dele Como assim? Que isso, amor? Ai, porque ele amo É que é engraçado? Não é engraçado É engraçado Não é engraçado É engraçado Acho que me valem Dos teus defeitos passados Pra mim é passado E olha quem eu estou, bebé Tô focado É engraçado É engraçado É engraçado